Tudo bem, minha gente? Boa noite. Estamos no meio das inscrições do curso Novo Senado Musical e hoje eu pensei que eu ia chamar um cara que sempre dá ideias ótimas, que entende pra caramba do mercado, especialmente desse novo mercado da música. Então a gente já já vai ter um convidado muito especial, mas antes alguns avisos. Bom, antes você me fala se você tá me ouvindo, você aperta os corações aí pra gente levar essa lá pra um monte de gente, porque sinceramente, quando eu vou trazer esse convidado, a cabeça de vocês vai explodir, porque é sempre um acontecimento, sempre vem muitas sacadas boas, uma atualização das novas tendências, muito importante aí entender esse meu convidado. Então, dando um oficial, acabou de estourar uma música aqui na minha região. Show de bola, bacana pra caramba. Então, gente, lembrando, a gente tá com as inscrições abertas do curso Novo Senado Musical. Ah, meu Deus, o que é o curso Novo Senado Musical? Nunca ouvi falar na vida? Vai lá no link, tá na minha biografia, e lá tem um vídeo que explica exatamente o que é, o que não é, pra quem é, pra quem não é, e vai te ajudar a entender exatamente o que tem dentro, tem os bônus, etc. Muito bom. Então, sem tardar, vamos ver se eu consigo chamar meu convidado, peraí, vou ter que achar ele, eu acho que eu achei. Vamos ver se vai dar certo, aguardando, aguardando, aguardando. Eee, deu certo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, tá até com som bom, meu, tá com vozerão, assim, grave. Gostei. Muito bom. Gente, Maurício Bussard in the house, na La Maison, em casa aqui com a gente, pra fazer uma entrevista aí, uma live. Maurício, obrigado. Muito obrigado. Sempre bom ter você aqui. Você é sucesso, assim, eu acho que você tá aí recorrente, faz o quê? Três, quatro vezes. E sempre sai coisas maravilhosas nessas conversas com você. Então, obrigado aí, pra dividir um pouco da tua sabedoria aí sobre o mundo da música. Obrigado você, Jaque, por convidar. A gente sempre tenta prestigiar os eventos que você organiza, seja de forma virtual, seja de forma presencial. A gente já teve vários também, quando você organizou no MASP, então a gente sempre esteve lá. A gente gosta muito de você, pelo que você ajuda o pessoal da música a se organizar e se informar, né? Show de bola. E pras pessoas que falam, meu, quem é esse Maurício Bussard? Como assim? Quem é esse homem aí, barbudo aí no meio do meu Instagram? Você se apresenta aí rapidamente, mais que tudo, você apresenta o que você faz pra sua empresa, pras pessoas conhecerem o que você faz com a Tratório. No caso, a gente trabalha com a Tratório. Eu sou músico de formação, mas faz muito tempo que eu não toco mais. Eu, na verdade, estou há 20 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, eu fundei a Tratório, que é a única distribuidora brasileira, legitimamente brasileira, distribuidora de música, inicialmente música física, como CD e DVD, e aí o mundo da música foi ficando cada vez mais digital, a gente foi ficando cada vez mais digital também, e aí a Tratório virou uma empresa de distribuição digital de música, né? O que significa isso? A gente pega a música dos artistas, dos selos, e coloca essa música, hoje em dia, nas plataformas digitais todas, né? Spotify, Apple, Deezer, e cada vez mais plataformas novas. Agora a gente está trabalhando bastante com o TikTok, trabalhando bastante com o próprio Instagram, Facebook, que agora tem a possibilidade de colocar música também. A gente faz monetização do áudio do YouTube, várias coisas. Então, tudo que os artistas podem fazer para colocar sua música e monetizar sua música nas plataformas, a gente ajuda eles. A gente trabalha com mais de 10 mil artistas brasileiros, só no Brasil, a gente é uma empresa 100% brasileira que opera só no Brasil. Show de bola. E aí eu gosto, antes de começar nosso papo, eu gosto de delimitar, né? O que faz uma distribuidora e o que ela não faz? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, eu botei meu disco lá e os caras não fizeram nada. Não, mas peraí, acho que você primeiro tem que entender o que era para eles fazerem, o que era para eles não fazerem, para a gente entender, porque eu acho bem importante essa limitação. Você faz isso, por favor? Você bota na prateleira, basicamente, né? Isso, exatamente. A Trattori trabalha com, faz a operação de colocar, entre aspas, o disco na prateleira. O que é na prateleira digital hoje em dia? A gente coloca o disco no Spotify, coloca o disco na Apple, coloca o disco na Deezer, etc, etc, mais de 100 plataformas. E a gente briga para conseguir algum tipo de destaque nessas plataformas. O que quer dizer isso hoje em dia? A gente briga para conseguir colocar a música em alguma playlist oficial, a gente briga para conseguir, por exemplo, na Apple, colocar nos destaques dos novos lançamentos. E é isso que a gente faz. O que a gente não faz? A gente não ajuda a produzir, a gente não grava e a gente não promove, por exemplo, não faz redes sociais. A gente não faz o trabalho de um selo ou de uma gravadora. A gravadora é uma empresa que faz um trabalho diferente. Eles fazem a promoção e, muitas vezes, a produção do disco, né? Então, a pessoa tem que chegar com o produto pronto, né? Vocês do A.T., eu sempre indico atratórios, gente. Cada vez que as pessoas falam, ah, com quem eu vou? Eu falo, cara, vai com o atratório, porque dá para falar com eles. O Maurício existe, ele é de verdade. E tem a Nicole, tem o David, tem um monte de gente que existe. Ontem, eu imagino que eles foram ilhados lá também. Enfim, eles são seres humanos, assim, como nós. Dá para falar, eles ajudam, eles dão uma assessoria. Mas, realmente, tipo, ah, mas eles vão promover? Não, eles não vão. Isso aqui é o trabalho da gravadora. E, normalmente, se você está aqui, você não tem gravadora, vai ser o teu trabalho. E é para isso que eu montei um curso, para te ajudar com isso. Porque, se você não entende de divulgação, o teu disco vai ficar na prateleira. Seja física ou digital, ele vai pegar poeira. Seja de verdade ou digital. E a gente não gosta disso. Então, a gente tem que fazer melhor. Logo de cara, o Maurício falou uma coisa que é uma dica, gente. O Maurício, ele vai poder te ajudar a conseguir playlist boa e posicionamento bom. Só que, e eu me lembro, a primeira vez que eu fui para o Maurício para falar, vamos botar um disco aqui. Eu falei, ele falou, quando que, quando? Eu falei, ué, semana que vem. Ele falou, não, não faz isso. Aí, dica número um, planejamento, né? Eu acho que, cada vez mais, tem que dar tempo aos profissionais de trabalhar. E você é um dos caras que, meu, você pede sempre. Gente, me dá tempo para poder subir. Primeiro, tem que subir do jeito certo. Isso aqui é outro assunto. E mais que tudo, entender a música e fazer um pitch com os caras do Spotify, etc. Isso aqui requer tempo, né? Então, primeira dica, tu vai lançar uma música, dá tempo às pessoas de fazer o trampo delas, né? Isso. A pressa estraga todo o lançamento do teu trabalho. Você vai fazer um... Você está trabalhando no teu disco há um ano, há dois anos, que você está produzindo, gravando, arranjando, cantando, microfonando, mixando, masterizando. Aí, você vai lá e resolve lançar na semana seguinte. Quer dizer, todo aquele trabalho, você está estragando a possibilidade de ter algum impacto no mercado. Por menos que seja, você tem que ter um pouquinho de paciência e se controlar um pouquinho para conseguir algum tipo de destaque. Vamos lá, vamos começar pelas dicas. Número um, data de lançamento... Ah, não, peraí, vou dar um passo para trás. Você pode marcar uma data, não só na Trattori, com qualquer distribuidora que tem por aí, você consegue marcar uma data para lançar. Qual deve ser essa data? A data pode ser qualquer dia. Você pode lançar qualquer dia. Você quer... Você é numerologista e você acha que... Não, isso acontece de verdade. Ou você faz um mapa astral da tua música e você acha que tem que lançar no dia tal? Pode, mas a gente recomenda que a música seja lançada sempre às sextas-feiras. Por quê? A gente... As playlists das plataformas e a parte editorial das plataformas, elas são atualizadas sempre às sextas-feiras. Então, se você lançar numa quinta, por exemplo, tudo bem, não tem problema, mas nunca vai ter destaque numa quinta. Você sempre vai ter destaque numa sexta-feira. Então, é melhor já lançar na sexta. E aí, para a gente poder fazer o pitch que chama, que é para a gente poder batalhar e brigar para conseguir colocar a música nas plataformas com destaque, a gente já tem que estar com a música na plataforma quando a gente vai pedir o destaque. Então, umas duas semanas antes, a música já tem que estar na plataforma com a data programada. Aí a gente pede para o pessoal da plataforma, do editorial, fala, olha, essa música aqui seria interessante estar na playlist e tal. O que vocês acham? E para isso, tem que estar com eles já. Não adianta a gente mandar um MP3 para os caras. A gente tem que estar com a música já cadastrada na plataforma. Então, dando o tempo da música ser cadastrada na Trattore, ir para as plataformas, os caras darem atenção. Estamos falando de pelo menos um mês. Então, um mês antes de você lançar, você marca uma sexta-feira e cadastra na Trattore e já manda. Para a gente poder mandar para as plataformas em tempo hábil de conseguir destaque. Então, esse é o tempo, mais ou menos, que a gente tem que trabalhar. Pelo menos um mês de antecedência. Ou, no mínimo, três semanas, se for uma coisa urgente. O que não dá para fazer é... Está chegando o Carnaval. Vou dar um bom exemplo. Você chega na quarta-feira antes do Carnaval e fala assim, olha, acabei de compor uma música de Carnaval para lançar a sexta-feira de Carnaval daqui a dois dias. Primeiro que não vai dar tempo de subir em todas as plataformas. Tem plataforma mais lenta do que isso, que não consegue subir em dois dias. Mesmo que consiga, ela não vai parar na experiência de Carnaval. Por quê? Porque a experiência de Carnaval já estão prontas. Já foram para o ar. Então, já era. Isso aí. Na próxima vez, faça com antecedência. Não adianta ter ideia de lançar a música de Carnaval e compor a música dois dias antes. Tem que fazer um pouquinho de trabalho de antecedência. Legal. Aí o Thiago está perguntando, era a próxima pergunta que eu tinha. Tem um negócio que até lá no curso eu disponibilizo as palestras que você deu lá para a gente no MASP, na Unibis, etc. E o negócio que na época eu falava, mas por que o Maurício não falou disso? Porque não existia. Era a Preceive, que é um negócio novo. Que é um negócio que foi de meio do ano passado, Preceive. Como que foi? Não, um pouquinho antes até. Mas a Preceive é interessante. É um treco interessante que aconteceu. Ele aconteceu à revelia das plataformas. Ele não foi inventado pelas plataformas. As plataformas inventaram um sistema de você fazer plugins, de você fazer coisas adicionais e controle. Por exemplo, o Spotify tem todo um protocolo para você montar coisas satélites dele. É coisas a mais para fazer playlist e tal. E algum sujeito teve a ideia, uns dois anos atrás, de fazer o seguinte. Vamos inventar um negócio chamado Preceive? O que é isso? Você já programa a música para ser salva quando ela for lançada. no teu Spotify. Então, você é muito fã do, digamos, Alton John. Aí você vai lá e sabe que vai ter uma música nova do Alton John para ser lançado no dia 28 de fevereiro. Aí você fala, eu quero o Preceive. Então, você vai numa plataforma que não é a plataforma oficial. Você vai numa plataforma paralela. E aí você fala, eu quero essa música do Alton John quando ela sair. Aí você dá as suas coordenadas. Você faz o login nessa outra plataforma. que vai fazer um auxiliar que, quando a música do Alton John for lançada no dia 28 de fevereiro, já vai entrar no teu conjunto de músicas, na tua biblioteca de músicas, automaticamente. É um jeito muito bacana de você promover a tua música. Porque você manda para os teus fãs. Olha, vai ter disco novo meu no dia 28. E os fãs, que bacana. clica nesse botão aqui e já faz o Preceive. Porque aí, quando sair no dia 28, já entra na tua biblioteca. É assim que funciona. Legal. E aí, o negócio, gente, é que quando você faz uma campanha de Preceive boa, como que a gente faz uma campanha de Preceive, se a gente tem tempo, a gente fala, mas quando você aumenta essa antecipação, você faz essa campanha de Preceive boa, você aumenta, na verdade, você vira um cliente bom para o cara da playlist. Porque o cara da playlist, ele não é louco. Fala, meu, se você conseguir um monte de Preceive, o que ele está entendendo? Fala, meu, essa música aqui está boa. Então, se eu vou botar ele numa playlist boa, se eu vou botar ela, desculpa, a música, numa playlist, ela vai ficar lá, ela vai gerar plays, etc. Então, uma boa campanha de Preceive melhora o seu pitch, até do Maurício. Fala, Maurício, estou com uma campanha de Preceive que dê boa. Fala isso para os editores do Spotify, porque para eles é um sinal de uma música boa. É isso aí? Exatamente. Sim, sim, claro, é excelente. É uma ótima maneira de você vender o teu pitch para o Spotify. Falar, olha, já tem um ótimo barulho em cima dessa Preceive. Outra coisa, é um jeito bacana de você conseguir dados, você conseguir métricas. de quem salvou, quem quis, que cidades se interessaram mais pela tua música, antes da música estar no ar. Isso é um jeito bacana de você conseguir informação sobre quem é o teu público, antes mesmo de você lançar a música. Legal. E aí, uma das coisas que é o mais velho, quando eu falo para as pessoas, gente, tem que fazer Preceive, tem que fazer antecipação, não sei o que, e os caras falam, mas eu estou começando, Jackson, por que eu vou fazer tudo isso aqui? É para o Elton John mesmo. E aí, um negócio que eu sempre falo, vamos ver se você concorda, é que, gente, para você chegar um dia, quem sabe, no lugar do Elton John, você tem que começar agora, quando você está começando a fazer todas essas coisas, é meio que brincar de ser famoso, mas na verdade é usar táticas de marketing da música, para um dia, para crescer. Se você espera um momento certo, que nem sei qual seria, porque ninguém vai chegar e falar, agora tu pode fazer isso, você não vai crescer. Então, fazendo essas coisas, mesmo quando você está começando, funciona, né? Você confia comigo? Sim, mas é claro, isso, inclusive não te custa praticamente nada isso. São cuidados que você tem que ter com a tua música, porque o músico, a gente conhece, a gente sabe muito bem que o músico faz o curso do Jack, mas, na verdade, não são todos os músicos que se preocupam em estudar essa parte. O músico instrumentista, que a gente conhece muito bem, eu sou da área do jazz, eu venho do jazz, o cara aprende escala, estuda acorde, estuda técnica, mas estudar como promover a própria música é a última coisa que ele vai pensar em fazer. E isso é quase tão importante quanto saber tocar bem, né? E a gente sempre deixa isso para uma segunda etapa, né? Mas é tão importante quanto você pensar nas maneiras que você pode promover o teu trabalho, é tão importante quanto saber tocar bem, quanto saber cantar, quanto saber arranjar. Legal. E aí, da outra vez, alguém está perguntando quanto que é o número de preceboa. Eu não sei quem está perguntando isso. É o Tiago Nari. Eu acho que você está pensando errado. O número de preceboa é o número maior que você tem. Não limite a história. Não te reprime, como diria o poeta, não sei qual grupo aqui, os miúdos. Não te limite, meu. Manda abraço. Tipo, ah, eu consegui 50, tá bom? Não, meu. Depende da tua música, depende do teu setor. Meu, se tu faz fã carioca, 50 preceboa, imagina que é nada. Agora, se tu está num setor de música erudita ou de música jazz, um negócio que é megalista, tu já está muito melhor. Tu vai ter muito mais preceboa que quem não faz nada. Então, acho que o negócio é... Meu, faz o teu melhor. Não sei, existe esse número mágico? Não, não tem, né? O que eu acho que talvez ele esteja perguntando no tempo, quanto tempo de antecedência ou quantos singles é para fazer, não sei. Em termos de tempo, umas três semanas é uma boa ideia. Um mês, um pouquinho menos, duas semanas, não sei. Mais ou menos nessa faixa. Entre duas semanas e quatro semanas é uma boa medida. Mas o que é bacana do preceboa é que você vai ter uma coisa para falar para os teus fãs antes de ter o disco lançado. Então, você vai ter um link para poder... Se te chamarem para uma entrevista, se te chamarem para um programa de entrevista, você tem alguma coisa para falar e para apresentar e para enganchar o teu público antes de ter o disco lançado. Normalmente, a gente faz o preceboa aliado a uma coisa chamada Smart Link. O Smart Link, o que é? É um encurtador de link que simplifica bastante o trabalho de você dizer o nome do link. Em vez de você falar um link imenso, cheio de códigos, você fala assim, olha, você vai no link ffm.to barra... O nome do teu link. ...sabe e pronto. Aí você consegue promover bem o teu preceboa. É um jeito bom de você promover o teu produto que não saiu ainda e você ter um jeito de enganchar o cara e ter o cara preso para poder promover depois. Legal. É ótimo o negócio que tu falou, porque eu sempre falo, tem que criar antecipação, gente. Hoje em dia, o grande lance para todo marketing, toda divulgação, é criar antecipação, que vai gerar comunidade, que vai gerar interesse, etc. Enquanto antes, eu acho que a gente tinha menos esse negócio de antecipação, você lançava e falava. Hoje em dia, tu fala muito antes, tu lança e tu continua falando. E aí, realmente, na antecipação, se não tinha a precebo, tu ia falar, gente, vai ter, mas você mandaria para lugar nenhum. Então, a precebo é muito interessante para isso. Um negócio que eu sempre falo também, vamos ver se você concorda, é que não existe lançamento sem vídeo. E aí, não é solo funk, não é seu tipo mesmo. Não existe lançamento de música sem vídeo. Na verdade, não existe. Hoje em dia, não existe divulgação sem vídeo. Mas na hora de lançar uma música, se você não faz um vídeo, um videoclipo, alguma coisa diferenciada com vídeo, para mim, não tem como. Você não vai poder fazer anons do Facebook, não faz sentido divulgar uma música com foto, etc. Então, você vê essa tendência aí do teu lado, tipo, o cara que não tem vídeo, o cara que tem vídeo, tem muito mais sucesso, como que está do teu lado aí? Sim, faz parte de um projeto completo de lançamento você ter o vídeo. Inclusive, tem uma coisa interessante que as próprias plataformas de áudio já entenderam isso. Então, não é uma coisa só de YouTube. Por exemplo, uma coisa que vem vindo por aí e que vocês já estão vendo no Spotify, por exemplo, acontecendo, é o tal do Canvas. O Canvas, o Canvas é, você pega um artista maior, quando você dá play na música, você vai para o Now Play para ver o que está tocando, não fica a capa do disco, fica um pequeno videozinho que é um loop de 8 segundos de um vídeo. Vocês já viram isso? Não, ainda não. Alguns artistas maiores já têm isso. Então, você pega qualquer lançamento de primeira linha, quando você dá o play da música, você vai no, em vez de você ver a capa do álbum, você vê um videozinho curto girando, de 8 segundos. Isso chama Canvas. E isso vai estar disponível para todos os artistas em breve. Então, o próprio Spotify está apostando na imagem em movimento, para poder transmitir um pouco mais a história que está sendo contada. Claro que botar um videoclipe inteiro no Spotify não é uma boa ideia, até porque fica pesado demais. E para guardar, imagina, eu tenho uma playlist minha que tem 500 músicos. Se eu ficar baixando 500 clipes para dentro do meu telefone, não dá. É muita coisa, ocupamento de espaço é uma bobagem. Então, são 8 segundos de loop e isso vai estar disponível, não sei quando, mas já está em beta. A gente tem vários artistas da Trattori que já estão usando esse recurso. Por exemplo, o Terno está usando isso, o Tiago Petit está usando isso. A gente conseguiu colocar os caras no programa de teste do Spotify. Então, se você for ver uma música do Tiago Petit, do disco novo dele, por exemplo, você dá o play e vai olhar lá a capa do disco. Você não vai ver a capa do disco, você vai ver um videozinho do Tiago cantando a música em loop. Legal. O Aloysio está fazendo uma pergunta boa. Tem alguns que colocam a letra da música também junto com o Canva. Tu viu isso também? Não, não sabia. Nunca vi. Ah, tá. Legal. Eu nunca vi. Eu não sei como funciona, porque o Canvas, ele é 8 segundos só e repete em loop. Então, tem que ser uma letra meio curta. Então, eu não sei como é que faz isso aí. Não, mas eu acho que dá para fazer. Dá para fazer. Bom, o Lyric Video de 8 segundos. Tá, legal. É, o Lyric Video, mas ele não é sincronizado. Tem que ser uma coisa, uma letra curta. Imagino que se você bota ela parada e bota um fundo mexendo. Dá para fazer. Eu nunca tinha pensado nisso e nunca vi. Mas dá para fazer, sim. Legal. Aí, uma outra coisa, da última entrevista, ou não sei, a última ou a penúltima, eu te botei numa situação quente e falei, Maurício, o que você acha que os caras que têm muito sucesso fazem e aqueles que não têm sucesso não fazem? E aí, você respondeu na hora. Um negócio que eu adorei, porque o meu leme também, foco no público. E aí, na época, a gente estava no final da entrevista, a gente não desenvolveu mais sobre o assunto, mas assim, o que é que para você é foco no público? Porque eu falo para as pessoas, gente, você tem que, todo dia, tu vai acordar e falar o que eu fiz hoje para falar com o meu público. É isso que eu penso. Então, eu publico um vídeo no Insta, eu faço uma entrevista com o Maurício, eu mando um e-mail, eu faço um vídeo no YouTube. Mas, enfim, tu te relaciona com o teu público e tu tenta crescer esse público, para isso que eu faço anúncio, etc., para ter cada vez mais pessoas escutando, porque a atenção é tudo que a gente tem hoje em dia, é um ativo de ganjo, assim. O que, na tua visão, é ser a história de foco no público? Eu, o que seria não focar no público, de repente? É muito você comparar qual era a estratégia de você trabalhar a carreira nos anos 80, digamos, e hoje. Você, digamos, nos anos 80, por exemplo, você, o artista, focava nas instituições. Isso é o que eu costumo falar. O que significa focar nas instituições? É você trabalhar, o tempo que você não está tocando e não está compondo, você trabalhar para ter um bom empresário, ter uma gravadora, você fechar com uma gravadora, negociar com um jornalista, você ter uma sociedade de imprensa, falar com a imprensa. Esse era o jeito que você trabalhava nos anos 80. Hoje, você desintermediou essas coisas. Então, hoje, o artista de sucesso que eu enxergo, ele é um cara que não perde tanto tempo com as instituições. Ele perde mais tempo com o público diretamente. Então, é isso que você falou. O que eu fiz hoje para falar com o meu público? E o que eu fiz hoje para aumentar meu público? Se você olhar na Trattori, se eu for conversar com os caras que estão fazendo sucesso, você vai ver que o foco dos caras é esse. Eles não estão muito preocupados nem com a própria Trattori. Eles não vêm na Trattori para exigir de mim que eles façam sucesso. Eles não vêm me cobrar isso. Pô, não estou fazendo sucesso. Por que você não está me fazendo sucesso? Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho essa mágica. E eu não vejo essa cobrança vindo desses caras. Esses caras vêm na Trattori para pegar os números, para pegar as métricas, para ver quem é o público deles, para eles poderem trabalhar melhor, para conversar. Escuta, está acontecendo isso em tal território. O que você acha que a gente pode fazer para falar com os caras de lá? E aí o artista, digamos, descobre através das métricas de um Spotify for Artists. Aliás, quem me fala disso, me lembra? Sim, sim. Eu dou esse recado de novo. O cara descobre que o público dele não é um público jovem o suficiente. Ele gostaria que fosse mais jovem. Então ele vai tentar trabalhar o público mais jovem. Porque ele viu no Spotify for Artists que os mais novos não estão ouvindo a música dele. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer show em escola? Vamos para as faculdades? Vamos tentar fazer mais show ali para pegar esse público? Isso é literal. Eu vi uma banda fazer isso. Literalmente. De olhar que o público estava velho demais. Então vamos para as faculdades para fazer show. E perdeu dinheiro. Pagou do bolso para fazer show nas faculdades. Gastou, sabe? Para conseguir público mais novo. E deu certo. Desculpa. Eu fiz um parênteses aqui. Que é uma das coisas importantes para você trabalhar com o seu público. É você poder saber quem ele é. Para você poder saber quem ele é. Você tem que ter as métricas. Para você ter as métricas. Você tem que ter as ferramentas. Então vamos lá. Quem de vocês está no Spotify. Mas não reivindicou o Spotify for Artists. Está marcando. Tem que ir reivindicar o Spotify for Artists. Dá uma busca no Google Spotify for Artists. Você vai achar o jeito de fazer lá. Tem também. A Deezer está fazendo um negócio chamado Deezer Backstage. Que é a versão deles. A Apple. Tem o Apple Music for Artists também. Todos eles têm a sua ferramenta. Para você poder reivindicar o controle. E você ver diretamente quem que é o teu público. Com todas as métricas. Números. E tudo bonitinho. Para você poder fazer uma boa estratégia. De divulgação do teu trabalho. Legal. Tem também o povo da Playaxe. Que faz um negócio muito legal. Que é meio que. Tudo isso sobre esteroide. Playaxe. É Play. P-L-A-Y-A-X-A-X. A Playaxe. Você paga dependendo do tamanho do teu público. Então a maioria de vocês. Ou vai ser de graça. Ou vocês vão pagar bem pouquinho. A Invenção Galeani. Deve pagar uma fortuna. Mas está tudo bem. Elas têm dinheiro. E aí vocês vão saber exatamente. Onde está o teu público. Em qual plataforma. Enfim. Você vai saber as rádios. Enfim. É fantástico. Aquele negócio. A cabeça explode. Quando você descobre isso. É muito bom. Eu vou também reforçar a Playaxe. O Juliano Polimeno. Que é o dono da Playaxe. É um dos donos da Playaxe. É um cara. É uma grande cabeça. É um cara criativo. Um desses caras brasileiros. Que pensa fora da caixa. E implementou um sistema muito bacana. E é isso que o Jaco falou. O modelo de negócio dele. O pagamento lá. Funciona baseado no. Em quão famoso você é. Se você. Tem uma banda pequenininha. Que não toca muito. Você não vai pagar nada. E se você. São 12 níveis. Se não me engano. O nível 12. É o nível da Anitta. Ela pagaria uma fortuna para entrar. Legal. Você falou duas coisas aí. Que eu gostei para caramba. Então gente. Vamos botar na prática. O que era não focar no público. Vou dar o exemplo. De como eu trabalhava com o Trio Corrente. Quando eu comecei com o Trio Corrente. E com todos os caras. Com quem trabalhei. Quando eu tinha. A minha produtora gigante lá. Que tinha gente demais lá dentro. A gente. Tipo. O nosso trabalho. Era falar com contratantes. Era falar com contratantes. Era falar com Sesc. Era falar. Eventualmente. Quando a gente lançava. Realmente. Era falar com acessórios de imprensa. Tentar falar com jornalistas. Etcetera. E meu. Fazer conteúdo. Mas nunca. Primeiro. Porque na época. Era muito difícil. Fazer conteúdo em vídeo. Hoje em dia. De bom. Fazer conteúdo em vídeo. É mega fácil. Na época. Era difícil. E a gente não pensava nisso. Então. Era telefone. 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 E aí. Eu vi. Que durante um tempão. Tipo. Funcionava. Mas. Por exemplo. Eu me lembro muito bem. Quando eu comecei com o Trio Corrente. Que para mim. São os músicos excepcionais. Os caras falavam. Os caras tocam para caramba. Mas não tem público. E aí. Durante um tempo. Eu falava. Como assim não tem público. Mas como que a gente faz para ter público. Eu. Eu ia continuar. Falando com o contratante. Falando com o contratante. E aí. Um momento. Eu falei. Eu tenho redes sociais hoje em dia. Então. Hoje em dia. Você cria o público. E você começa com o público. E aí. Você descobre uma coisa maravilhosa. Que quando você tem público. A televisão vem. O jornalista da imprensa vem. O cara do rádio vem. Os contratantes te acham. Te chamam. Então. É inversão total da história. E aí. É isso. Como que a gente faz público. É produzir conteúdo. Para mim. É tipo. Eu faço a televisão. Que eu gostaria. Que alguém fizesse por mim. Como ninguém vai fazer a televisão do Jax. Você tem a Jax TV. No Instagram. Facebook. Youtube. E etc. E tu vai lá. E tu cria os teus conteúdos. E vai ser feliz. E a outra coisa. Que o Maurício falou. Ah. Desculpa. Desculpa. É só comentar aqui. Inclusive. Eu não sei. Se eu posso falar isso. Eu vou falar muito por alto. Por exemplo. Um dos clientes da Playax. É uma televisão grande. Que tem uma assinatura. Do software da Playax. Para poder ver quem é que está despontando. Para poder programar as atrações musicais. Quer dizer. Eles nem dependem mais dos empresários chegarem lá e propor as pautas. Porque eles olham. Tem um computador ali com os gráficos. Ele vê quem é que está estourando naquela semana. E já não demora nada. O cara já pega a dica de quem é a banda que está estourando para programar. Para chamar para o programa. Olha só. Isso eu não sabia. Incrível. Aí a outra coisa que o Maurício falou. É que tudo isso, gente. Você vai ter que investir. Que também isso aqui é uma inversão de paradinho. Porque antigamente. Você ia ter a gravadora que ia investir. A produtora que ia investir. Enfim. Normalmente. O artista não botava tanta grande cara. E hoje em dia mesmo. Se você não bota grande cara. Não tem como sair do lugar. Porque quando eu estou falando de falar com o público. Na verdade tem duas soluções. Ou você tem dinheiro ou você tem tempo. Mas alguma coisa você vai ter que ter. Porque na verdade não é tão caro. Mas algum dinheiro você vai ter que tirar. Vai ter que fazer vídeo. Então isso aqui é. Você pode começar com celular. Começar com criatividade. Na verdade é o limite. Não é o dinheiro. Eu acredito. Mas vai ter que botar tempo. E aí eventualmente se você fazer show numa faculdade. Ah, mas eu vou pagar para fazer. É, tu vai. Porque isso aqui vai lançar uma roda. Que vai depois deslanchar outras coisas. Então tem que botar dinheiro lá dentro. Concorda comigo? Os caras que deslancham eles botam grana mesmo. Não tem mistério, né? Você. Se você não tem dinheiro. Você pode usar o seu tempo. Essa é uma ótima dica. É aquela. É a velha estratégia do onde tem tomada eu estou, né? Você vai fazer show. Vai fazer show aonde der. Vai fazer roubada. Tem uma ou outra roubada que vai acontecer. Mas vai fazer. Você vai criando o seu público. E vai capturando os e-mails. Vai capturando. Lembra também aquela história. Aquela velha história que o fã do Facebook não é seu fã. Ele é fã do Facebook, né? Então se você puder ter os e-mails melhor. Precisa fazer um e-mail mais... É que bom você falar isso. Ótimo. É bom você ter um e-mail seu com os e-mails das pessoas. Eu sei que o e-mail está fora de moda. Mas o e-mail é para sempre, né? O Facebook não é. Pois é. Eu estava vendo agora. Está um lançamento da turnê dos Rolling Stones, gente. O que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que eu falo. Primeiramente, eles estão fazendo uma campanha de... Gente, está me chegando. Está me chegando. Está me chegando. Aí eles fizeram uma campanha de pre-save. Que na verdade foi de pré-venda. Bota o teu e-mail aqui. Que hoje, na verdade, ou amanhã, a gente vai... Tipo, a data... Daqui a uns dias a gente vai abrir a venda. Você botou o seu e-mail. Você não te manda um sinal de fumaça. Uma curtida no Facebook. Não. É um e-mail, porque... E aí tu fala... Meu, o e-mail morreu? Meu, quando eu recebo um e-mail dos Rolling Stones, eu abro. Quando eu te falo... Cara, você quer ir para Paris? Tudo paga. Passagem de business. Como você vai ficar no Hotel Le Crayon. E você vai lá no Olympia. Por onde eu te mando isso? Tu não vai me dizer que tu manda pelo WhatsApp. Eu vou te mandar pelo e-mail. Porque é isso que você acredita. Então, as coisas que você gosta, você manda. E recebe pelo e-mail. O e-mail é importantíssimo. É importantíssimo. Que bom que você levantou isso. Então, o negócio de investir, etc. Aí, uma outra coisa também que eu escuto o tempo inteiro. Que eu devo ter um clássico. Você deve estar cansado de falar. Ele fala... Mas por que eu vou botar minha... Outro dia, eu escutei isso de um cara americano de guitarra de jazz que me doeu o coração. O cara falou... Ele... Mostrando a imagem dele. Pegando... Ele preençou os discos dele. Mil discos. Estava lá na paleta. Ele fala... Eu não vou botar nessa merda de Spotify, de Disney, já que estão me roubando o dinheiro. Eu estou lá... É tudo de CDs, merda. Ah, eu estava lá sofrendo. O cara está em Nova York. Ele tem um monte de fãs em São Paulo. E ele acabou de se cortar de todo mundo. Simplesmente porque ele não entendeu como funciona o negócio. Então, vamos lá. Por favor, fala aí que esse povo não rouba músicos. Porque tem aquelas histórias fantásticas que... Ah, eu não recebi nada do Spotify. Primeira coisa que eu falo muitas vezes... Você não recebeu porque não divulgou, né? Mas, enfim... Vamos lá. O que você fala para essas pessoas? Fala... Ah, eu não vou botar lá porque... Inclusive, uma pergunta aí sobre... Como é que funciona a remuneração do Spotify. Deixa eu explicar, então... Eu vou tomar um pouquinho de tempo aí para falar sobre isso. É importante. Você vê muita notícia falando disso. Falando sobre o Spotify que está roubando todo mundo. Vamos começar... Vamos começar pelo seguinte. Para o músico ganhar mais dinheiro com as plataformas digitais, só tem três jeitos. E aí é uma questão de matemática. Só tem três maneiras do músico ganhar mais dinheiro com o Spotify. Um dos jeitos seria reduzir o lucro do Spotify. Então, vamos falar sobre isso primeiro. Qual é o lucro do Spotify? É mais ou menos 30% de tudo que é pago para eles, tá? Eu te digo isso porque... Eu sei que é isso. Porque eu tenho um contrato com o Spotify. Eu não posso dizer qual que é o meu contrato por uma questão de... Contratual. Contratual, é. Mas eu posso dizer o seguinte. Quando você vê numa matéria que os caras estão ficando com mais ou menos 30%, é verdade. As plataformas ficam mais ou menos com esse valor. Ah, podia ser menos. Tá bom. Então, vamos dizer que seja menos. Então, você está ganhando R$1,00 por mês. Você vai ganhar R$1,10. Você vai ganhar R$10,00 a mais se reduzir a margem deles de 30% para 20%. Não é aí que vai resolver, tá? Então, a margem deles já não é muito grande. A margem deles é 30%, que daria para eles funcionarem. Eles ainda são deficitários. Então, vamos deixar essa parte desse jeito, porque eles não estão ficando com 99% do seu dinheiro. Eles estão ficando com 30%, estão repassando 70% para frente. Só para vocês saberem, um típico contrato moderno, que é o artista está assinando com a Trattori, a Trattori está assinando com o Spotify, o artista está recebendo no bolso dele mais da metade do dinheiro que o assinante do Spotify está pagando, tá? Então, olha que diferença que isso é do modelo de gravadora dos anos 80, tá? Olha, o cara está recebendo a parte do leão. A maior parte do dinheiro do assinante da plataforma de streaming está indo para o bolso do artista. Exceto nos casos onde tem um monte de intermediário, ou tem uma gravadora no meio que tem um contrato mais antigo, ou que faz muita coisa por ele, e que tem um contrato de uma procedagem muito maior. Bom, vamos pensar, não vamos pensar assim. Vamos pensar o artista que está assinando com o agregador, com o Atratori, e que por sua vez está assinando direto com a plataforma. Muito bem. Então, a margem da plataforma, esse é o primeiro jeito, não dá para mexer. Segundo jeito. Ah, então vamos aumentar o preço da assinatura. Tá, pode. Quanto a gente está pagando no Spotify hoje? 15, 20 reais? A Apple, o YouTube Music, etc. Tá, podemos aumentar esse valor? Podemos, claro. Vamos começar a cobrar 150 reais por mês para o sujeito assinar o Spotify. O que vai acontecer? Vai todo mundo voltar para a pirataria. Claro. Então, esse jeito também não funciona. Esse valor de ponta da assinatura do Spotify já é um bom... Eu estou sempre falando do Spotify, mas pode trocar por qualquer outra plataforma, tá? Vale para a Deezer, vale para tudo. Bom, aí... Então, só sobra o terceiro jeito de você aumentar a remuneração do artista. É ter mais assinante. O único jeito de você ganhar mais dinheiro com a plataforma do Spotify, além de, é claro, você tocar mais, é você ter mais assinante, aumentar a massa de assinantes pagos. Que é isso que o Spotify, etc. Tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo trabalhando para aumentar o número de assinantes. Por isso, tá fazendo contrato com as operadoras de telefone e tal. Dá para fazer isso indefinitamente? Não. Por exemplo, nos países nórdicos, já está saturado. Você já tem... Todo mundo é praticamente assinante lá. No Brasil, tem muito espaço para crescer. Onde tem espaço para crescer mais? Tem espaço para crescer na Índia, por exemplo, que quase não tem assinante. Na China, que quase não tem assinante pago. Na Índia, os caras vão inventar até uma criptomoeda. Você sabe dessa história? O tal da Lira, Libra. Os caras estão inventando uma criptomoeda. O Spotify, junto com o Facebook, com não sei o quê, estão inventando uma criptomoeda. Porque na Índia, não tem muito cartão de crédito. Então, os caras têm que arranjar um jeito de fazer o pessoal pagá-la. Então, esse é o jeito. Então, o movimento é para aumentar o número de assinantes. Claro que o outro jeito de você aumentar é você conseguir tocar mais. Mas aí você cai no problema clássico de como promover a sua música. Aí alguém perguntou aí antes. Qual que é o número de plays razoável para você começar a ganhar dinheiro de verdade? E isso acontece? Acontece. Na Traturi, tem gente que ganha um bom dinheiro mensal, que vende bem, que ganha dinheiro legal. O que é um dinheiro legal? Dinheiro que dá para pagar as contas e viver bem, vendendo música no Spotify. Dá. É com 10 plays mensais que você vai fazer isso? Não. É com 100 plays mensais que você vai fazer isso? Também não. Com 1.000, aí começa a ficar mais interessante. Por quê? Dá para fazer uma conta mais ou menos de padaria, que eu não estou falando nada de mais. É uma conta que você acha por aí, dando um Google. Então eu não estou quebrando o meu contrato com as plataformas de falar isso aí. É uma conta fácil de achar por aí. Mais ou menos, isso tirando o YouTube. O YouTube não vale, não entra nessa brincadeira. As plataformas como o Deezer, como o Apple, como o Spotify, etc. Você faz a seguinte conta. Cada 2 plays, mais ou menos, 1 centavo. É uma conta muito porcaria essa aí. É uma conta muito de padaria. Mas pega 2 plays, dá 1 centavo, mais ou menos. Então, 200 plays dá 1 real. Então, essa é a conta mais ou menos que você tem que fazer para saber. Ah, mas é muito pouco. Não é muito pouco. Não sei se é pouco ou se é muito. Quando você toca na televisão e tem 2 milhões de pessoas te vendo, você vai ganhar do EK de sei lá o quê, 500 reais. Não é por aí que você tem que pensar. O valor do sujeito que está ouvindo a tua música uma vez no Spotify não é tanto. O cara está ouvindo a tua música uma vez no Spotify. Ele não pegou a música para ele. Ele não está guardando a música para ele. Se ele quiser ouvir de novo, ele tem que ir lá e dar play de novo. Então, é meio centavo cada vez que o cara toca. É muito, é pouco, não sei. Mas é o que é. E pensando no cara que está lá com aqueles mil caixas de discos, mil discos lá em caixa em Nova York. Não, ele está se cortando um monte de gente. Porque ele poderia ter um monte de gente do mundo inteiro. Isso aqui vai te abrir mercado para fazer shows. Enfim, e mais que tudo, gente, vocês não ganham porque vocês não divulgam. E muitas vezes os caras que falam, ah, era muito melhorante. Eu sei que eles não ganhavam com disco nome, não. Então, o cara é um reclamão e ponto final. Isso tem cara, tem uma cena sensacional. Tem um filme maravilhoso que chama, ah, meu Deus, esquecia dos irmãos. Lewis Cohen é um filme que se passa logo, é um filme mais ou menos recente, tem dois, três anos, Llewyn Davis. É um cantor folk, é um cantor folk logo antes do Bob Dylan. O filme acaba com o sujeito estar num clube assim, ele vê o Bob Dylan cantando pela primeira vez e o filme acaba assim. Esse filme fala sobre essa época dos anos 60, do comecinho dos anos 60, quando tinha muito artista independente de folk. E o cara chega na casa da namorada com uma caixa de LPs. Porque a gravadora não tinha... Ele não ganhou nada, a gravadora pagou... Opa, voltamos, voltamos. Ah, voltamos, obrigado. Ele não ganhou nada... Não ganhou nada, a gravadora não tem uma caixa de LP pra pagar ele. Então, ele vai lá com a caixa de LP, vai pra casa da namorada, e quando ele vai colocar a caixa de LP embaixo da cama da namorada pra guardar, já tem uma caixa de LP da namorada. Que também naquela época... Também naquela época todo mundo tinha um monte de disco em casa e não conseguia vender. Quer dizer, esse é um problema clássico, é um problema eterno da gente, música independente. A gente está sempre batalhando pra conseguir que as pessoas escutem a nossa música. Agora, em vez de ser a caixa de LP embaixo da cama, a gente está tentando batalhar pra que as pessoas escutem a nossa música nas plataformas. Mas continua sendo o mesmo problema. Não, é fácil, é uma grande questão essa aí. Maurício, eu não estou te vendo. Vamos fazer assim, eu vou te tirar da live e eu te chamo de novo, porque eu não estou te vendo, tá? Tá bom. Até já, até já. Dois segundos. Gente, já voltamos com o Maurício aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Legal, ele vai voltar, ele vai voltar. Gente, não está demais essa live? Aperta os corações, porque a gente está falando coisas essenciais aqui. Vamos levar essa live pra mais pessoas aqui. Vamos ver se está voltando agora. Vamos lá, vamos lá. Não está rolando. É, está sem... Ah, espera aí, vamos chamar de novo. Vamos ver. Gente, a gente está esperando o Maurício voltar. Está tudo bem, vai voltar e a gente vai continuar esse papo que está bom pra caramba. Ué, pode ensinar. Aí, voltou. Não, não sei. Às vezes é a conexão. Legal. Então, gente, de boa. E outra coisa também que eu estava pensando quando tu estava falando, é que você não tem escolha caramba. A regra do jogo é essa hoje. Então, tipo, brigar contra a regra do jogo, eu acho burro, meu. Tipo, você pode dizer, meu, mas eu gostava da idade da pedra, quando ia caçar com, meu, machada e tudo. É, legal pra caramba, mas acabou. Acabou, né? Tipo, mas eu gostava de viajar a cavalo, era muito legal. Sim, mas acabou. Então, meu, agora o negócio é Spotify, Deezer, Apple Music e pronto, meu. Então, você pode continuar brigando com seus amigos lá no bar e tudo, mas na hora de trabalhar, se você não entende da rede do jogo, você está ferrado, né? Então, meu, acabou esse negócio. Enfim, legal. Ah, falando disso, ainda se vende CDs? Sim. Tem um vídeo seu que quando eu quero engajamento na minha página, eu boto um pedaço de vídeo que você fala que eu posso até fazer fita cassete. Aí os caras ficam revoltados. Fita cassete, de onde vem esse cara? Ele é logo, não sei o que. Eu adoro isso mesmo. Então, vale a pena fazer CDs ainda? Sim. Primeiro eu coloquei aí no meu comentário o nome do filme, que é Inside Llewyn Davis. É difícil de escrever o nome do Llewyn Davis, mas eu escrevi aí. O filme é muito bom, recomendo pra todo mundo. Eu esqueci como chama em português. Mas, além de tudo, desculpa, deixa eu só falar rapidinho disso. Tá bom, tá bom. É um filme de terror. É um filme de terror pros músicos. Porque ele fala da coisa que o músico mais tem medo, que é de ser um músico medíocre. É verdade. É um filme de terror para músicos. É super interessante, cara. Vale super a pena. É um filme de terror para músicos. Então, sobre discos físicos e cassete e vinil e etc. É uma boa... A Trator é a única distribuidora que continua trabalhando com essa parte de disco físico. E a gente... A recomendação que a gente tem é a seguinte. Se você faz muito show, vale a pena fazer CD ainda. Por quê? Você continua vendendo, mesmo tanto de CD que você vendia antigamente, continua vendendo na porta do show. Isso não mudou. Praticamente não mudou. Continua sendo uma ótima lembrança, um ótimo objeto para você sair de lá do show carregando. Eu acabei... Semana retrasada, teve o show do Rumo. A Trator agora distribuiu o selo Sesc, que lançou o último disco do Rumo. Eu fui lá no Sesc Pompeia, os dois lados lotados. Tinha uma banquinha vendendo os discos do Rumo no final. Lotado, fila de gente comprando disco. Então, continua sendo uma boa. Pra quê? Na Europa também, gente. E pra fora é mais ainda, tá? Tem uma... Enfim, turnês na Europa, vocês vão ver pra caramba. Turnês no Japão também. Estados Unidos, eu não me lembro da última vez que eu fui. Mas na Europa, eu garanto, ainda vale muito a pena ir lá. É tipo 15, 20 euros, vezes 4,5. Obrigado, Bolsonaro. E aí... E aí o... Muito bem. Em primeiro lugar, se você vai fazer show. Se você vai mandar pra contratante, mandar pra jornalista, também. Porque, sabe... Tudo bem, a menos que o jornalista te peça, não me manda CD, que tem uns que pedem, é muito mais... Ainda é hoje. Ainda é muito melhor você entregar um CD na mão do cara do que um pedaço de papel escrito o endereço da... Da onde o cara tem que ir pra ouvir a tua música. Então, se você vai falar com um contratante... Aí. Mas, principalmente, se você vai vender show. Se você não vai fazer essas coisas, se você é música eletrônica e só toca em... Online, não sei o quê. Não. Claro que você não deve fazer... Você não deve fabricar, tá? É besteira fabricar se você não faz show. Basicamente isso. Cassete. Cassete é muito mais uma coisa exótica, tá? É nicho do nicho, né? É nicho do nicho. O cassete... Por exemplo, quem tava fazendo isso, quem tá trabalhando muito com isso aqui, é o Osório. É o Osório Trio, uma banda que os caras têm duplicação de cassete em casa e tal. E eles têm até um projeto que eles fazem um show ao vivo e você já sai do show com a fita cassete na mão. Que eles já gravam lá, já geram cassete e já duplicam enquanto o show tá rolando. Então, a primeira metade do show, você já consegue comprar o próprio show em cassete no mesmo dia, na mesma hora ali, né? É bem legal o negócio. E o vinil, claro. O vinil acaba sendo o objeto mais interessante. Porque objeto por objeto, já que você não precisa mais do objeto, você não precisa mais de um produto físico pra ouvir música, o objeto mais legal é o vinil, né? É o maior, é mais bonito, graficamente ele é mais bacana, ele é mais... ele é vistoso, você puxa o encarte de dentro, se você puder investir... Tem cheiro, é maravilhoso. Tem cheiro, é. E tem aquele negócio, né? Tem o prazer tátil de você colocar a agulha em cima de um disco de vinil, né? Não se compara com o prazer tátil de você pegar um controle remoto e dar play na Smart TV no Spotify, cara. Não se compara. Eu tenho os dois na minha sala. Eu tenho os dois na minha sala. Eu tenho o vinil e tenho a Smart TV com o Spotify ali. E tá, numa festa eu ponho o Spotify pra não ter que ficar... Mentira. Na verdade, na festa é muito mais vinil, porque o vinil é muito mais divertido ficar rolando. As pessoas vão lá, as pessoas querem colocar, elas querem mexer e eu deixo. E é isso. Então, o vinil é um objeto legal. Mas é muito caro de fabricar, né? O CD custa R$2,50, o vinil custa R$25 ou R$30. Isso é o custo de fábrica. É o custo de fábrica. Então, ou você vai vender por R$60, R$70 o vinil ou é o melhor não fazer. Show. Legal pra carão. Ah, tava pensando em uma coisa também. Vamos falar um pouco da tatuagem. Vamos combinar que você ganha uma porcentagem das vendas, né? Sim. Legal. Sobre tudo isso. Aí eu tava escutando um cara outro dia que justamente falava isso sobre as pessoas. Falava, mas tem gente que você paga um preço fixo e não importa o quanto eu vou vender, o cara vai ganhar igual, né? O distribuidor e tudo. Aí eu quero falar. Você quer se associar com um cara que vai ganhar junto? Que mais você ganha, mais ele ganha. Ou seja, ele tem interesse em ganhar mais? Ou você quer se associar com um cara que você vendendo nada ou você vendendo milhões, ele vai ganhar igual? Pensa assim. Ótima. Ótima. Eu vejo muito isso. Ah, mas a Tratório é uma porcentagem. É bom isso, meu amigo. É que nem quando você vai num produtor e vai ganhar uma porcentagem, então ele vai correr pra ganhar. Porque se ele não vende, ele não ganha. Então é esse tipo de parceiro que você quer na hora de ganhar dinheiro. É pouca visão essa história. Ah, vou pagar uma taxa fixa e tchau. Gente, pouca visão. Vamos abrir um pouquinho. Mas de qualquer jeito, você tem que pagar. Porque a distribuidora vai ter que pagar os funcionários dela. Então, de algum jeito, ela tem que tirar o dinheiro. Então, se for a taxa fixa, vai ser uma taxa fixa muito mais alta do que a taxa quando tem uma porcentagem. Quando eu ganho uma porcentagem em cima das vendas, eu cobro uma taxa fixa muito baixa, que é de R$50,00 no caso da Tratório. Se não tem porcentagem, tem que cobrar muito mais caro. Porque o sujeito tem que... Tem que pagar os custos fixos. Exatamente. Legal pra caramba. Bom, será que a gente está... Acho que a gente falou de um monte de coisa. Deixa eu ver se a gente esqueceu alguém aí no meio do caminho. Ah, vamos lá. Uma pergunta aí. Vamos falar tendência. Vamos pegar a bola de cristal. Lá nos Estados Unidos, está todo mundo falando do TikTok. E até estava falando outro dia. Eu esqueci o nome dela agora. O cara que estava na Diesel, que agora está na TikTok em Miami, lá. O... Ô, meu Deus do céu. Guilherme, é... Não. Ah. Acabei de fazer uma reunião com ele. Caramba, meu. Você que me indicou. Enfim, a gente vai lembrar. O TikTok aí é o novo negócio que está explodindo. Porque, assim, outro dia eu falei isso numa live, o cara fala, ah, o TikTok é um negócio de adolescente e tudo. Aí eu me lembro, eu sou muito fã do Gary Vaynerchuk, que é um cara que pensa bastante. Falei, gente, vamos lembrar que todo mundo falou isso do Facebook, que falou isso do Instagram. Então, normalmente as novas coisas, elas não começam com o teu vovó de 90 anos, tá? As coisas novas, elas começam com adolescentes, jovens, que estão lá o tempo inteiro nos negócios. Ou que depois, elas... A idade dos usuários começa a subir, né? E aí você começa a ir para a música, parece que o negócio está crescendo pra caramba. Você está sentindo isso? Sim. O nome do... 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 O nome do TikTok é o Henrique. Isso. O Henrique. Tá, né? Legal. Boa. Eu tive uma reunião com ele... Eu estava lá em Miami agora, tive uma reunião com eles lá. Ele me falou o seguinte, olha, faz o seguinte trabalho, vai dar uma olhadinha, pega uns artistas e dá uma olhadinha em quais são as músicas que estão fazendo sucesso no TikTok. E é realmente impressionante como não tem nada a ver com a parada de sucessos de rádio e mesmo não tem nada a ver com o Spotify, tá? O que dá certo no TikTok não tem nada a ver com o que dá certo nas outras plataformas. É muito diferente o tipo de coisa. E realmente você olha a molecada, quem tem contato com a molecada tem que prestar atenção nisso aí, cara. Você, o TikTok está correndo por fora e está atropelando todo mundo. É muito diferente. Eles não querem ser uma plataforma parecida com o Spotify e tal. Até eles estão lançando uma, né? Já foi lançada em alguns países. Uma plataforma parecida com o Spotify. Mas a ideia deles é outra coisa, é fazer o social, é viralizar. O TikTok é todo baseado em viralizar vídeos, né? E eu acho que a gente não pode deixar de prestar atenção nisso aí, não. É uma plataforma importante, é uma plataforma que já tem relevância. Os caras da ByteDance não estão brincando em serviço. Realmente está começando com a molecada. Ele é muito mais hoje um concorrente do Snapchat do que um concorrente do Spotify, eu diria. Mas eu tenho uma filha de 13 anos que ela fala... Quando ela escuta uma música no rádio, ela fala assim... Ah, essa música eu conheci no TikTok. Ah, essa música eu conheço pelo TikTok. Ah, essa música eu conheço pelo TikTok. A parada de sucesso daqui a pouco é o TikTok. São as músicas que estão viralizando no TikTok. Não é mais o rádio, precisa tomar um pouco de cuidado, prestar atenção e instalar. Eu não tinha instalado no meu telefone até fazer essa reunião com os caras da TikTok. Quando eles falaram, eu instalei e realmente é um treco impressionante. Eu recomendaria que vocês pelo menos fizessem um estágio de TikTok instalando um pouquinho no seu telefone durante um mês aí para ver o tamanho da encrenca, porque é bem interessante. Eu comecei, eu confesso que aí começou outras coisas, eu falei, ah, meu Deus, mas vamos lá. Eu preciso fazer porque eu acho que realmente tem coisa aí e não dá para não olhar para isso. Não dá. É uma cachaça. Você começa a seguir as pessoas do TikTok e quando você vê, lá foi meia hora do seu dia, cara. É muito interessante. É mais viciante que Facebook. Ah, sim. É, porque é uma outra dinâmica. É outra coisa, realmente. Legal. Ah, uma coisa. Tudo bem? Eu te passei mais uma pergunta aí. Claro, lógico. Acho que está quase um... Não, passou da hora. YouTube Music. Um negócio que também está crescendo absurdamente aí. Gente, eu falo que tem que ter vídeos. Então, YouTube é mega importante por coisa disso. E YouTube Music também, acho que é uma plataforma que, antes do YouTube Music, você já falava, você já tinha falado para mim, um monte de gente escuta música no YouTube. Então, antes do YouTube Music, já era super importante estar lá, né? E agora com o YouTube Music, cresceu mais ainda e a boa notícia é que você nem precisa fazer muito mais coisas, né? Porque hoje em dia você vai na Tratório, você vai botar automaticamente, é mais uma plataforma que você vai colocar lá, mas o negócio está crescendo, você está... Os números do teu lado, como que está indo isso? O YouTube Music, ele está aumentando, cada mês a gente vê um avanço. Ele tem uma pegada com o público mais jovem mesmo, com o público que tem certos tipos de música que você encontra muito mais no YouTube do que nas plataformas sociais. E para esses fãs desse tipo de música, é uma ótima plataforma. A molecada tem curtido o YouTube Music também. Qual é a grande graça do YouTube Music? Você tem todo o conteúdo que você tinha no YouTube, mais todo o conteúdo que as plataformas, que as regadoras estão entregando para as plataformas. Então, é um ótimo serviço. É um serviço que junta as duas coisas, né? Outro que a gente não pode deixar de falar é o Facebook e Instagram também, que agora tem música, né? Você pode... Quando você faz um live no Instagram, você pode colocar uma música. E essa música está sendo entregue pelas plataformas e ela está sendo remunerada, tá? Desculpa. Está sendo entregue pelos distribuidores. A Trator entrega a música para o Facebook e Instagram também. Então, quando você está lá fazendo um vídeo de Instagram, você pode adicionar uma música, até a sua própria música e promover a tua música com o teu live do Instagram. É uma ótima... É uma novidade também e é uma coisa bacana. É legal. Eu não sabia disso. Funciona um pouco o Content ID do YouTube, então? Não, é... Também, mas você tem a possibilidade de ir no live e colocar... Você tem a opção música e você consegue inserir a sua música dentro do live do Instagram. Legal. Legal pra caramba. Bom, você está vendo claramente gente que não dá pra... Tipo, quando os músicos me falam, ah, agora dá pra subir a música no Spotify, eu não vou mais precisar da Trator. Mas, cara, você tem tantas coisas pra se preocupar que você nem quer se preocupar. Você vai dar um negócio que é complicado pra caramba pra você mesmo. Não faz o menor sentido pra mim. Então, gente, vai lá com os caras competentes que estão lá fazendo reunião em Miami com o TikTok. Você não faz isso. E, de boa, gente, vocês têm muitas outras coisas pra se preocupar. Foco no público, fazer conteúdo e etc. E deixa essas coisas aí com o Maurício e a Trator que vai dar boa pro seu tempo. Bom, acho que é isso. Então, gente, foco no público. Basicamente, o que a gente falou. Tem que ter público, tem que focar no público, tem que cuidar da sua carreira porque ninguém vai fazer isso pra você. E aí, entender essas coisas. Eu sempre falo, não precisa entender de tudo, né? A gente falou um pouco de TikTok e etc. A gente tem uns básicos, né? Que é Instagram, Facebook, YouTube. Lista de e-mail e você já está bem pra caramba. Aí tem uns restos aí que, por enquanto, é um pouco satélite, né? Por aí, né? Isso mesmo. Essa é uma dessas coisas que a gente costuma falar dentro da Trator e que existe uma diferença entre ser independente e ser sozinho, né? Bom. Olha, você não precisa ser sozinho pra você ser independente. Você ser independente quer dizer que você é dono do seu analismo. Mas você sempre precisa se juntar de gente que te ajude e que trabalhe junto com você dando a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos levar a tua carreira pra frente, né? Boa, boa. Legal. Bom, Maurício, muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez que quebrou tudo. Arrasou. Muita informação. Gente, eu não posso deixar o Maurício sair sem parabenizar o blog da Trator, que é sempre muito legal. Então, vocês vão lá, procurem o blog da Trator, que tem sempre coisas muito boas. Se inscrevam na lista de e-mail da Trator, que também vem coisas boas regularmente, pra acompanhar essas tendências. É curto, é fácil, tem cores, enfim, é legal de acompanhar. Vão lá assistir. E o Maurício também tá sempre presente nas feiras. Sim. Sempre aberto a conversar e tudo. Então, você vai no Porto Musical agora? Não vou no Porto Musical. Esse ano não. Foi no ano passado. Esse ano não vou conseguir ir. Tá, legal. Mas eu também acho que o Porto Musical não é tanto pra você, né? Eu acho que é um negócio que é mais espalhado, mais pra show e etc. O ano passado eu curti. Eu gostei. É uma... É muito amigo. É sempre bom. Eu sempre vejo meus amigos. Mas esse ano não vou conseguir ir. Acabei de chegar de férias. Tá cheio de coisa pra fazer. Não tem como. Legal. Legal pra caramba. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Gente, se vocês gostaram aí, aperta os corações. Vão lá seguir a Tratória aí. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí. Obrigadão. Jack, super obrigado por convidar. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Mais uma entrevista. Vocês... Eu vou gravar essa entrevista, eu vou jogar no YouTube, porque depois vocês vão ter que olhar com o caderno aí pra anotar um monte de coisas que tem pérolas lá dentro, tá? Lembrando que toda essa história aí, como a gente divulga, como a gente vende, etc. Como a gente usa as plataformas, é isso que eu ensino lá no curso, né? Novo cenário musical. Agora eu vou fazer meu pitch, tá? Aí é a mesma coisa. Você pode escolher se fazer sozinho ou acompanhado. O que ele falou? Ser independente de ser sozinho é show. Pois é. Mas é isso. O negócio que vocês precisam entender é que, um, vocês têm que cuidar das coisas de vocês, tá? Têm que cuidar das coisas de vocês. Bem, bem, bem importante. A gente falou do planejamento, foco no público, não ter medo de investir. Se você não tem dinheiro, você tem que ter tempo. E é isso aí, tá? Gente, se vocês têm qualquer tipo de dúvida sobre essa conversa, sobre o curso, sobre a vida, etc. Vocês vão lá me achar nos recados privados do Instagram. Certo? Boa noite. Tchau.